Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam exercitando, desenvolvendo o seu corpo, essa e outras atividades físicas que está disponível na plataforma da Prefeitura com todos os arte-educadores, que é uma parceria com a Unidade de Gestão de Cultura. Então hoje eu gostaria de fazer uma revisão dos nossos encontros anteriores e vamos acrescentar braço, perna e quadril. Vamos lembrar o braço? Lembra do ponto 1, do ponto 2, desce o ponto 1, ponto 2. Inspirando, solta o ar, utilizando os dois pontos. Lembra de deixar o corpo alongado, crescido. Então olha, inspirou e solta o ar. Vamos lembrar os tic-tacs com o quadril. A sua direita, eu vou fazer espelho com você. Direita, tic, transfere o peso para o pé direito, transfere para a esquerda o tac. Então vamos lá, tic-tac. As minhas pernas, elas estão, dá para ver? As minhas pernas estão levemente separadas. Nunca demais, não deixa passar a linha da bacia. Também não muito junto os pés, tá bom? Tic, transfere o peso. Tac, tic, tac. Dois. Tic, tic, tac, tac. Vamos contar o braço para subir, inspirando no tic e descer no tac. Calma nessa hora. Então nós vamos ao processo de respiração para ajudar na coordenação motora e concentração. Então vamos lá. Tic, tic, inspira. Tac, tac, desce. Tic, tic, inspira. Tac, tac, desce. Infira, subir. Solta um ar. Conduou, armaz. Inspira, solta um ar. Quando há música, você pode usar qualquer música popular brasileira, rock, qualquer coisa que você vai acompanhar com a density e a rítmica e jamais usar ela, tá? Inspiro Solta o ar Inspiro Solta o ar Agora tic tac, vamos lá, traçoe de peso Vai Tic, tic, tac, tac Tic, tic A música que você tiver Neste caso Presta atenção na percussão dela Percussão Tum, tum, tac, tac Tum, tum, tac, tac Transferindo o peso Brincando com o seu corpo Deixa leve a cintura, deixa a coluna leve Não prende demais A sua barriga que a gente não quer apertar nenhum órgão Então vamos lá Tic, tic, direito Tic, tic Tac, tac Tic, tic Tac, tac Sem quadril por enquanto Só brincando com a transferência de peso Bora lá Inspiro Direita Solta o ar esquerdo Tic, tic Tac, tac Devagarzinho Vai experimentando daquela soltadinha de quadril Tic, tic Tac, tac Bora lá Tic, tic Vamos acelerar? Deixa o corpo feliz Tic, tic, tac, tac Tic, tic, tac, tac E bem leve o braço Cuidado para não subir assim Por isso que a respiração é importante Para amolecer a articulação Tic, 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 tac 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 Lembra do contratempo que nós damos transferir o peso à frente e atrás com uma perna? Então vamos lembrar isso aqui Perna direita Vem para frente Vem frente Inspirou Para trás Solta o ar De novo Inspira Solta Inspira Solta Solta o ar E inspira E solta o ar Junta os pés Vamos fazer para o lado esquerdo Repita quantas vezes você achar necessário Até o seu cérebro, o seu corpo conseguir fazer Entender esse comando Dessa transferência de peso Leva à frente Vai atrás Toma o ar E solta Em algum momento Esse é o tempo do seu corpo Sentindo esse comando Pela respiração Que ela já vai dando ritmo Depois a gente vai tentar sintonizar E colocar isso em algum instrumento Normalmente é o de percussão Que a gente vai usar E o braço Ele seria no instrumento de sopro Ou numa voz Ou num violino Mas não vão pensar nisso agora não Senão começa a dar bagunça É importante Para que a gente tenha uma estética E o teu corpo Ele faça a coisa bonitinha e organizada Que você vá aqui Senão ela vai ficar Tudo atrapalhado Depois a gente pode fazer com um lado Fazer com o outro Aí eu já vou estar com as minhas lateralidades mais trabalhadas Então sempre repita Faz uma quantidade de um lado Vamos supor oito vezes Oito tempos Oito vezes Oito tempos O outro lado Faz de novo outra série Faz de novo outra série Até que você fique equilibrado O teu corpo entendeu Tua mente entendeu O que está acontecendo Aí você vai transportar isso para o ritmo Tá bom? Pé na direita Braço Com música Vamos pôr música Essa tem ó A batidinha dela Só que eu não vou pisar rapidão Como a moça está pedindo Eu vou dobrar o tempo dela Vou desdobrar o tempo dela Frente Inspira Solta Tá rápido, né? Vamos lá Inspirou Solta o ar Inspirou Frente Solta o ar Atrás Inspirou 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 Eu vou acelerar Inspira Solta Inspira Solta Pé Frente Atrás Frente Atrás Frente Atrás E frente, atrás, zero. Devagar, lado esquerdo. Pisa frente comigo. Cinco, seis, devagar e pisa. Atrás. Inspiro, solta o ar. Eu vou voltar aqui. Ah, que gostoso de música, né? Vamos lá. Cinco, seis, sete, o ar. Inspiro, solta o ar. Inspiro, solta o ar. Inspiro, solta o ar. Inspiro, eu vou acelerar. Inspira, solta. Frente, atrás, frente, atrás. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, zero. Quando eu falar zero, é pé junto. Vamos pensar que é um ponto morto. Dali, do pezinho junto, nós vamos partir do raciocínio e trocar de lado. Vamos tentar? Só pé. Vamos subir na cintura. Direita, esquerda. Vamos contar oito. No oito, nós vamos juntar os pés. Direita. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Frente, atrás. Frente, zerou agora. Zerou, esquerda. Frente, atrás. Frente, atrás. Frente, atrás. Zerou. Frente, acabou. Direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Zerou, oito. Vamos tentar para o braço? Vamos fazer na velocidade. Sempre zero, junto os pés. Só braço. Cinco, seis, sete, oito. Inspira. Sobe. Inspira. Sobe. Frente. Desce. Frente e o pé. Imagina o que você está fazendo o pé. Frente, atrás. Frente, atrás. Vamos contar agora? Cinco, seis, sete, oito. Inspira. Sobe. Frente, atrás. Pé frente, pé atrás. Pisou. Vamos juntar os pés agora? E zerou. Esquerda. Inspira. Sobe. Inspira. Sobe. Inspira. Sobe. Inspira. Zerou. Separa os pés na linha da bacia. Tic, tic, tac, tac. Com o braço. Tic, tic, tac, tac. Tic, tic, tac. Respira. Tic, tic, tac, tac. Agora, sem o braço. Brinca só com o quadril ou com a cabeça. Olha para onde eu jogo a força do quadril. Ha, ha. Eu vou olhar para onde eu lanço o quadril. Eu jogo para a direita, jogo para a esquerda e minha cabeça vai junto. Para onde eu estou com a intenção, com a intenção do meu quadril. Vou fazer uma batida só. Sete, oito. Tic. Pá. Olhou. Direita. Pá. Olhou esquerda. Pá. Vamos acelerar? Vou ficar que nem doido, porque um tempo só vai ficar ruim. Cinco, seis, sete, oito. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Lembra sempre de respirar. Solta a coluna, solta o joelho, solta o tornozelo. Brinca com a transferência de peso. Deixa massagear os seus órgãos. Deixa a sua coluna uma linha. A coxa frouxa. Respira. Então, gente, por isso é, por hoje é isso. Pratique. Repete, repete. Você vai pensar assim, ah, eu não consigo, eu não tenho coordenação motora, eu não sirvo para dançar. Lembra de que isso não é verdade. Faz, ajuda o seu, conversa com o seu cérebro, conversa com o seu corpo, para ele criar comandos. Olha, nesses todos os meus anos de trabalho corporal, todos que chegaram e falaram assim, ah, eu não sei dançar, não consigo dançar. Dois meses depois já estava fazendo coisas básicas e muito bem feita. Porque a dança, ela é a essência, ela é a alma. Quando eu começo a falar para o meu corpo, ó, tecnicamente, é isso? É assim agora. Quando você começa a perceber isso, que é um sistema, vamos dizer, matemático, porque a dança é matemática também, começa a vir as sensações. E são essas sensações que vai trazer a alegria, que vai trazer a cura do seu corpo, que vai elevar a tua estima. Então, não desista. Pratique todos os dias um pouquinho. Vai buscando ritmos diferentes. Hoje em dia tem na internet muita música árabe, caso você queira que, nesse caso, hoje, estamos trabalhando essa dança. Então, semana que vem eu vou complementar mais um pouquinho, tá bom? Pratica, pratica, pratica. Beijo!